Quando você ver um homem triste É um homem apaixonado Não lhe faça as perguntas Que não serão respondidas Com o rosto banhado em prantos Ele conta sua vida Em sua vida existe alegria Emoções e padecimento Existe também um amor Que é a causa do seu sofrimento Amor de sabor e mulher São as coisas que no mundo mais existem Quase sempre são elas culpadas E o homem viver sempre triste Em sua vida existe alegria Emoções e padecimento Existe também um amor Que é a causa do seu sofrimento Amor de sabor e mulher São as coisas que no mundo mais existem Quase sempre são elas culpadas E o homem viver sempre triste Amor de sabor e mulher Amor de sabor e mulher Amor de sabor e mulher